Galera, ele nasceu aqui e ele ficou, tá quase morrendo de fome, velho, eu acho. Ah não, tá safe. Cara, que susto, eu deixei o jogo aqui, cara, eu fui fazer outra coisa. Daí, nossa, olha que eu vi, o bicho tá vivo aqui, velho. Que susto, é, cadê ele, cara? E hoje, galera, pegaremos um ovo de Rock Drake e vamos chocá-lo, cara. Sim, hoje vamos atrás de Rock Drake, galera, beleza? Faz um tempo que eu não coloco o vídeo da Bayation, né? Mas, vamos lá, é o seguinte, eu vou levar o nosso Cosmo aqui pra essa aventura, porque é a criatura que tem aqui pra mim, né, atualmente. Eu tô com traje anti-risco aqui, né, até tô com uma, uma, de aparência diferenciada aqui, né, tamo chique. E eu vou aí com o Cosmo e com o nosso Pyromane, né? É, vai ser esses dois aí que vai fazer parte do nosso time hoje, beleza? Então, já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilha com o meu outro vídeo que vai ajudar muito a não crescer. E vamos atrás de Rock Drake, vamos chocá-lo nesse episódio e vamos fazer um farm já com ele, beleza? Vai ser muito legal, então, bora pegar o ovo lá, que hoje tamo apressado, beleza? Então, vamos lá, eu vou fazer, eu vou ficar o máximo do tempo possível em terceira pessoa, galera, nesse vídeo, por quê? Porque é ruim ficar com o traje anti-risco, né? Porque o traje anti-risco, galera, ele é meio... Qual, vou ficar em primeira pessoa pra vocês verem? Tá vendo que ele fica um negócio preto em volta dela? É ruim, cara, eu só não gosto, sabe? Então, vamos ficar o máximo do tempo possível em terceira pessoa. Eu sei que lá, eu vou... O Pyromane e o Aranha, eu acho que a Aranha fica, não tenho certeza. Talvez se a Aranha não ficar com a radiação perfeita, cara. Mas o Pyromane com certeza vai ficar, eles vão tomar dano. Um de dano, um, 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 toda hora, toda hora, cara. Acho que é um de dano a cada meio segundo. Então, dois danos por segundo. Mas isso não é nada, por quê? A gente tem muita vida, 33 mil de vida. É muito pouco, galera, é muito pouca vida. E como eu tô com a Aranha, Aranha, tá safe. A gente não vai ficar preso em nenhum lugar, beleza? A Aranha, a gente só sobe ali e é isso. É um bom, uma boa criatura, né? Ó, tem um E-Ling, né? Eu até pensei, putz, será que eu dou um E-Ling pra ir atrás, né? Do Pyromane? Do Pyromane não, do Ovo de Rock Drake. Só que, cara, o E-Ling é muito chato, cara. Nossa, olha o tamanho dessa Aranha, velho! Ai, eu caí! Caraca! Eu queria ver o level dela. Nossa, velho! É um super cos... É um cosmófago. É bem aqui, galera, que a gente vai ter que ir descendo aqui. Caraca, é um cosmófago ali, só pode, velho. Mentira, eu sei o que ele é. O que ele é, galera, é um mod que tem aqui. É um mod separado do Cosmo mesmo, né? É um mod antes de eu lançar o Cosmo no Ark. Beleza? Então, é um modzinho aí. Um modzinho aí. E talvez eu dome futuramente, beleza? Na verdade, talvez não. Eu quase certeza que eu vou domar aí pra mostrar pra vocês, né? Ai, caí bem no lugarzinho que não era pra cair. Nossa, esse Rock Drake... Rock Drake não. O bicho ali embaixo me vê vai dar ruim, hein? Aí. Ele é boa, galera, sabe? Pegar ovo é bem fácil, só pegar e vozar, basicamente, né? Não tem muito segredo. O problema é encontrar um legal. E os lugares que eles ficam é um pouquinho problemático. É um pouquinho problemático. Então, por isso até do Cosmo, né? Por isso do Cosmo. A gente tá indo com o Pyromane porque ele é forte. Só por causa disso, né? Ele tá bem upado ainda por cima. Esse aqui tá bem upadinho. Ele vai dar um belo de um dano, galera. Um belo de um dano, beleza? Opa! Ó, começou aqui. É... Eu tô com o trato completo, eu acho. É. Contaminação por radiação? Tá. Só bora. Só bora, galera. Vamos achar o buraco do Rock Drake aí. Aqui, galera. Encontrei o buraco do Rock Drake e tá safe. Eu confirmei aqui, galera. O Cosmo não leva dano de radiação. Olha só, tá vendo? Ele tá bem de boa. Eu tô bem de boa. Então tá safe. Demais, cara. Tá muito fácil. O único que leva dano aqui é o... É o Pyromane. Só que o Pyromane também, velho. Pô, bicho é... Tem muita vida, como eu falei, galera. Tá muito de boa. Tá muito de boa mesmo. Tá, agora eu acho que é pra lá ou é pra cá. Vou dar uma confirmada aqui. É porque tem dois ninhos... Entre aspas, de Rock Drake aqui embaixo nesse buraco. Sabe? E tem que ver aonde que tem os melhores ovos. Nossa, tá meio brilhante ali, né? Ó, começa aqui nos Rock Drakes, né? Aqui é cheio de Rock Drake. Se eu... Eita, eu tô meio dano de guiada, cara. Não é possível. Meu Deus, velho. Tá muito estranho. Ah, tá. Já voltou. Tá, meu plano é... É um Rock Drake aí no 3.000. Meu plano é subir com o bicho aqui, né? Deixa eu ver se ele escala. Não, é só eu confirmar, meu. Eu vim com ele aqui, galera, porque ele é forte, né? Só por causa disso. Não é que ele vai escalar. O que eu vou usar pra escalar vai ser o bichinho ali. É, eu tô dando uma olhada, galera. Não tem nada aqui embaixo, pelo menos. Eu vou tentar subir ali e é isso. De vida, tá muito safe, galera. Tá muito safe de verdade. Nossa, ali aqui. Eu vou matar isso aqui. Olha lá o dano, cara. Sabe? Ó, 110. Talvez tenha um ovo 110. Isso aqui é perfeito, galera. Já era. Matou. Se a gente matou um level 110 nessa velocidade, assim, tá safe, como eu falei, cara. Daí dá pra gente limpar aqui a área e fazer spawn na nova, só que Drake, sabe? Isso vai ser muito legal. Agora, galera, acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ele aqui. Vou pegar aqui. Aqui, beleza. Ah, o que que eu fiz? É só ter feito isso aqui. Aí, galera. Vamos, vamos olhar. Ok. Segurar contra aqui. Ah, bichinho ali. Tá, não tem ovo aqui. Agora, vamos no modo Homem-Aranha, velho. Esse é meu plano, sabe? Talvez não seja o dos melhores. Na verdade, com certeza não é o dos melhores. Mas é legal. Tá, vamos dar uma olhada. É, não tem tanto ovo aqui. Uhul. Ó, tem um ovo aqui. Perfeito. Level 95, galera. 95, legal. Legal, 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 legal. Legal pra caramba. Uhul. Vamos lá. Pô, é muito legal fazer isso aqui, cara. Que bom que aqui é baixo o teto, né? Dá pra gente jogar ali, ó. Ai, errei, cara. Ai, soltei. Nossa, velho. Calma aí. Sobe. Uhul. Errou. Ah, não. Acertou, acho que. Tô com uma roupinha... Bem legal, galera. Bem legal. Tá. Aqui eu tenho um level 95. Level 95 é ruim? Não. Muito bom. Muito bom, por sinal. Vamos atrás do Pyro Man e dar de volta. E vamos ir no outro ninho. Esse ninho aqui, eu acho que é o ninho pequeno. Sabe? Eu acho que é o ninho pequeno esse aqui. Ô, louco, velho. Não. Não. Sorte que não tem nada de queda no server, cara. Senão a gente... Senão a gente tem que se dar mal. Ai, sai. Muito legal, né, velho. Cara, muito legal mesmo. Deixa eu ver se a aranha voltou. Voltou. Vamos no outro ninho. Vamos no outro ninho. Aqui tem um level 95, cara. Pô, primeiro eu que a gente tá, acho 95. Perfeito. Perfeito. Nada mal. Vamos atrás do outro. Como eu falei, eu não quero... Não quero... Enrolar muito, velho. Ai. Esse aqui dá dano, velho. Melhor não vacilar, velho. Melhor não vacilar. Outro ninho. Eu acho que aqui atrás. Eu vou ter que dar uma jeito de subir aqui. Ah, velho. Eu não tenho força suficiente pra bater nesses bichinhos aí, porque eu não trouxe criatura da luz em si, né? Eu pensei que a aranha, na verdade, no início do lançamento dela, eu pensei que ela ia fazer luz, mas não faz, né? Triste demais. Galera, é o seguinte. Eu encontrei mais um ovo aqui. Na verdade, eu encontrei mais três ovos e eu já vi o level dos outros. É um level 40 e um level 20. Daí, tem um aqui, level... Não sei o level, na verdade. Eu vou ver agora. Caraca, velho. Cheio de desconhecido, cara. Que bicho chato. É que a gente precisa da luz aqui. Tá, ó. Ó, eu tô com ele na mão ainda. Olha, o ninho bem aqui embaixo, galera. Pula. Vamos ver o level dele. 15! Tá de zoeira comigo. Level mais baixo até agora. Vamos ali, ó. Vamos aí. É. Ali embaixo, eu tô cheio aqui direito, galera. Então, cara. Sem muita enrolação. Vamos pegar aquele level 95 mesmo? Tá um level muito bom, galera. Sendo bem sincero, tá um level bem legalzinho. Não, 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 não. Caraca, velho. Ele largou sozinho aqui, velho. Ó, perfeito, velho. Pô. Que que era tudo melhor que essa, cara? Não. Nossa, nunca que vai ter. Muito boa, cara. Muito boa mesmo. Galera, é isso. Um level 20 e um level 40. Era 45 que eu falei? Era 40 e poucos. Mas tá. Vamos... Vamos continuar pra cá. O outro ninho... Esse aqui é o outro ninho, galera. O ninho que a gente tava, tá pra lá. Tá bem pra lá. Beleza? É, não tem muito o que fazer mais um rock drag. Ah, tem vários rock drags aqui. Eu vou dar uma vazada até, porque eu não posso perder muita vida. Aqui, né? Tá, vamos subir aqui. É isso, galera. Vamos pegar aquele level 95 sem muita enrolação. E é isso, ok? Torcer pra que eu não tenha sumido. É, assim... Aqui no Ascender a gente tem costume dos off sumirem, né, velho? Galera, olha só. 105, velho. Encontramos um level muito bom. O... Tem uma notícia boa também, galera. A notícia boa... Não, não, não. Ah, que susto. A notícia boa é que encontramos esse level absurdo. Nossa, o rock drag aqui, velho. Vamos... Vou grudar aqui. Ah... Uhul! E, cara, tem uma notícia boa contra o Amazes 105. Ah, meu Deus, velho. Deu ruim. Deu ruim. Ai. Nossa, eu não posso quebrar essa roupa, cara. Senão eu já era. Eu vou devá-la. Aí, beleza. E a notícia ruim, cara? Eu tô... Eu não. Mas a aranha começou a levar dano. Isso é ruim, hein? A aranha começou a levar dano, galera. Vamos correr daqui. Vamos vazar. Sair daqui o mais rápido possível, porque a aranha tá apanhando. Isso é ruim. Isso é ruim. A saída, galera, é bem safe até. Entre os dois ninhos, se eu não me engano, cara. Putz, agora eu não me lembro, mas eu tenho que pesquisar, se pá. Eu só pulei lá de cima quase, cara. Eu tinha achado uma subidinha. Um caminho, né? A hora que eu tava descendo. Mas... Eu não lembro onde que é mais agora, velho. Acho que é aqui em cima, cara, se pá. É, velho. Ok, galera. Finalmente, encontramos a subida aqui. E vamos lá, galera. O tempo ali do Rock Drake já tá bem alto. 1.500 segundos, né? É, temos o Rock Drake, não. Do Pyromane aqui. Como eu falei, a vida dele tá bem de boa, cara. Eleva 1 de dano, cara. Pô, eu tenho 33 mil de vida. É muito tempo, cara. É muito tempo. É quase impossível. É, vamos só vazar, então. Tá bem de boa. Encontramos a saída. Era bem fácil, até. Era no primeiro... Que a gente tinha achado, sabe? É, a gente foi no primeiro lá que tinha o level 25. Beleza. Só tinha o level 25. Daí eu fui no segundo ninho e tava lá a saída. Então tá bem de boa. Bora voltar aqui. Meu personagem tá morrendo de fome quase. Então... Temos que ir pra casa. Temos que ir pra casa, beleza? Agora, nosso plano... Nosso segundo plano aqui, né? Segundo objetivo. É. Chocar o Rock Drake. Vamos pegar, fazer uma incubadorinha bem top ali. Chocar ele. E vamos farmar com ele nesse episódio ainda, né? Beleza? Vai ser top demais, cara. Top demais. Nossa, tem que dar a volta aqui. Vai demorar. Não tem como cortar caminho. Nossa. Torcer pra que dê tudo certo, velho. Torcer pra que dê tudo certo. Não é mesmo? É, dois mil. É, vai dar ruim, cara. Assim, acho que não vai dar ruim, na verdade. Acho que vai dar boa. Acho que vai dar boa. A subida tá ali. Vamos ver até onde a gente vai ter radiação, né? Deixa eu ver a qualidade do traje aqui. Tá, só bota. Nossa, só bota. Ó, a aranha, ela tinha começado a levar dano, galera. Ah, tá de boa. Parou já? Deixa eu ver se ela tá de boa. Cara, tá safe. Nossa, ela tinha... Pra mim, eu acho que ela tava levando dano. Mas não tava, não. É só o Pyromane aqui que tá apanhando pra caramba. Cara, coitado dele, velho. Mas serviu muito bem. Tem criaturas muito melhores pra vir aqui, né? O próprio Rock Drake, cara, é muito bom pra vir pegar ovo de Rock Drake. O... Uma criatura que pula, voa quase, né? O Giganto Raptor, esse mesmo. Ó, nova criatura aí, Ling, né? Que é basicamente feito pra fazer isso. Então, cara, tem criaturas muito melhores. Eu decidi ir com o Pyromane porque é o que a gente tinha na base. E já ia servir muito bem. Muita vida, cara. Beleza? Então, só bora, só bora. Vamos sair aqui. Tamo quase já na saída. Tá bem de boa. Aí, galera, a radiação já parou. Não tô mais com radiação faz um tempo já. E... Já basicamente saímos, então. Ali, doninho do Rock Drake, cara. Perfeito, perfeito. Vamos lá pra casa. Que eu tô muito... Eita, voltou a radiação. Caraca, velho. Voltou a radiação, velho. É só um pedaço da saída, né? Mas vamos voltar lá pra casa, então. E... Vamos chocar esse ovo, cara. Finalmente. Vamos lá. Aqui tem o nosso cantinho aqui. Eu não sei se esses ar-condicionado vão dar. Eu tenho mais um pra colocar ali, mas não sei se vai ver muita diferença. E só bora. Joga aí. Vamos dar uma olhada. Muito quente. Caraca, velho. Tem que colocar mais ar-condicionado. Eu acho que ar-condicionado regula a temperatura pros dois lados, né? Ele... Na real, não sei também, né, cara? Eu esqueci. Aí, galera. Cheguei a quase... Mais que dobrar aqui a quantidade de ar-condicionado. E... Bora. Aí... Eu não consigo passar. Mas, velho, foi esse aqui, cara. Tá trapoleando. Aí, ó. Vamos arrumar esse aqui. Mas já foi ali, galera. Aí, ó. Cara, muito bom. 37 minutos. Só bora esperar esse tempo, galera. E quando ele estiver prestes a nascer, eu volto o vídeo. Galera, ele nasceu aqui. E... Ele ficou. Tá quase morrendo de fome, velho. Eu acho. Ah, não. Tá safe. Cara, que susto. Eu deixei o jogo aqui, cara. Fui fazer outra coisa. Daí, nossa. Olha que eu vi. O bicho tá vivo aqui, velho. Que susto. Uma coisa acessível. É... Veneno de desconhecido. Eu tenho. A gente farmou. Aqui. Cadê? 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 Estragou? Eu farmei bastante, cara. Eu garanto que eu farmei bastante. Temos que ir lá pegar de volta, galera. Na área azul aparece bastante, né? Duvido. Não dá certo agora. Já se perguntando, né? Como que eu tirei ali embaixo? Foi com a... Crayof... Crayofrui, não. Com a Caropod. Aqui, ela não... Não fica bugada, sabe? Então tá bom. Então é ótimo. Agora, 100% da afinidade. Só bora. Só esperar crescer no máximo o nosso bichinho, né? Farmei muito pra nada. Galera, Rock Drake aí. Já tá bem melhor. Já tá bem mais grandinho, né? Chegamos basicamente na metade já do crescimento dele. Ele tá paradão aqui. Vou até tirar ele daqui. Ele tá meio bugou no Cosmo ali. No Cosmo? Cosmo? Ali? Não é Cosmo, né? Sei lá o que se faz. Cara, ele tá meio... Aí. Saiu. Vamos deixar ele, ó. Crescer. Olha que bonitinho, cara. Se fosse dessa altura, já seria legal o Rock Drake. E, galera, estamos aqui. Finalmente o nosso Rock Drake cresceu. Olha só que daorinha, cara. Que legal, véi. Tá aqui. Crescidinho, bonitinho. E também, dá pra gente fazer o seguinte. Tem uma skin pro Rock Drake. Aqui, ó. Caraca, equipamos. Que daora, cara. Muito legal, né? Muito legal. Skinzinha pro Rock Drake, né? Muito bom. Vamos usá-lo. Caraca. Satisfatório. Demais, não é mesmo? Hoje, fizemos muita coisa. Pegamos o ovo do Rock Drake. Chocamos ele. E agora, a gente vai fazer um belo de um farm, ok? Então, vamos lá fazer esse farm gostosinho aqui. Que vai ser muito legal. Beleza? Começando pelo dano base. 268, galera. Tá bom. Tá bom pra caramba. É... Tá ótimo o dano, né? Não tem muito o que falar. É um dano legal. Melhor eu sair daqui, senão vai dar ruim. Ah, level 15. Dá pra matar. Aqui. Já era com a lanterna. Caraca, ele tanca bastante, né? Levando 94 de dano. Aí, beleza. Dei 215. 268 pra 94. Olha só. Caraca. Tanca muito. Quase um terço, né? Tá, vamos... Vamos... Upar um pouquinho aqui. Ele tá com o imprint, né? Lembrando. Vida aqui. Legal. Mais dano. Rock Drake, galera. Tem level muito mais alto, né? Claro. Porém, esse aqui já tá muito bom pra gente. Nossa, tô preso, velho. Já tá muito... Nossa! Dei um crítico ali. Só pode. Já tá muito legal. Rock Drake também. Ele... Ó, fica invisível, né? O que é que ele é camuflado? Ah, tá. É o buff do invisível. Buff não, é só o... Dizendo que tá invisível. Ó, ele tem... Isso aqui, fica mais parede. Aqui, ó. Uhul! Ele gruda, né? Dá pra andar de ponta cabeça. Aqui, ó. Bem legalzinho. Ele é muito bem feito, né? Rock Drake, galera. Bem no lançamento dele, ele era meio bugado. Mas depois o... A wild card melhorou bastante a mecânica de andar com o Rock Drake. Ele ficou bom pra caramba pra andar, assim. Bem confortável. E aqui no Ascend não tá diferente. Ele tá muito confortável de se andar, né? De locomover, né? Pelo menos no console, eu sempre achei ele meio difícil de mexer. E aqui ele tá bem melhor. Na hora, no console também ele tá melhor, né? Do que antes. Bem antigamente, pelo menos. Tá muito daorinha, cara. Ó lá. Facinho, facinho. Agora desperta o botão direito. Isso, bora. Vamos continuar aqui, ó. Ótimo. Cara, é pra se locomover perfeitamente, né? Dá pra gente, com certeza... Ó, acho que é a base devagante aqui. Dá pra gente, com certeza... É pegar mais ovos do Rock Drake, né? Dá pra pegar bastante. Ó, topzera. Base do Yoshi, né? Visto na base da galera. Cara, eu olhei os carquinos... Ei, acabou esse tamino. Eu olhei os carquinos e dei vontade de caçar ele, véi. Sem brincadeira. Ah, é o carquinos que a gente pegou, né? No vídeo do Yoshi, que eu gravei junto com ele. É, véi. Caraca. Tá, vamos fazer o seguinte. Tem uma base que eu quero visitar aqui. Vamos lá nela, véi. Vamos visitar ela. Tem que... Aí, em cima d'água. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem um riozinho aqui. Riozinho não, tem um... É pra cá, é pra cá. Vamos virar pra lá. Nossa, ó. Virando em câmera lenta, véi. Já vira isso? Aqui, ó. Caraca. Só bora, só bora, só bora. Eu quero chegar... É um lugar alto, então vamos chegar lá em cima. Daí a gente pula e já sai destruindo todo mundo, beleza? Vai, bem, olha. Só bora, só bora. Uhul. Olha que Drake é muito legal, cara. Muito legal. Uma das melhores criaturas já feitas, né? E o legal é que a aparência dele é bem... Única, né? Podemos dizer que... Pô. Olha a aparência da criatura, cara. Da onde é o serviço aí? É quase um dragão, né? Basicamente é um dragão. Um dragão da rocha. Mas é bem diferenciada, cara. Os caras conseguiram ter uma ideia muito legal pra fazer o Rock Drake. Muito legal. Eu ia falar Rock Drake aberrante, mas... Não tem nenhum outro, né, véi? Só tem o Rock Drake normal. Aí aqui. Ótimo. Cara, esse óculos me deu uma cara de Lucas pra ele, véi. Olha isso. Parece um... Qual a habilidade de Lucas? Não sei porquê, cara. Calma aí. Vai ser com Z ainda. Lucas. Aí, ó. Tem uma cara de Lucas, sei lá, véi. Olha que eu olho pra ele assim. Sou preso. Aí, beleza. Vamos subir aqui, ó. Pegar bem no pilar ali, ó. E vamos subir. Calma aí. Torcer pra não cair na água. Torcer pra não cair na água. Ah, cair na água. Tá, não faz mal, não faz mal. Será que a gente consegue escalar a partir da água aqui? Ah, deu. Beleza. Vamos subir aqui. E aqui em cima. Base do meu irmão, galera. Ele tá jogando aqui no server, né? É, também. Aqui é o server do OBR, tu não pode jogar, galera. Beleza? Os membros do canal, esse, né? Todo mundo que é membro do canal pode jogar aqui. É... Ih, não é que não, véi. Ah, ali sim. Que susto. Bem que é na pontinha. Olha só. Ah, ele não tá no clube. Que viagem, cara. Olha, ele tá jogando aí. Top demais. Nossa, tem um drop dentro da base dele, cara. Que viagem. Tá. Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Vamos lá, galera. Vamos ir ali, ó. Vamos ver aqui, na verdade. Aqui é o Make-up Panther. Nossa, que maravilha, cara. Perfeito demais, né, véi? Pô, tá de noite a impressão minha, cara. Bizarro esse tempo. Nossa, caiu. Que isso, cara? Nossa, ele tá... Caiu tudo bugado, véi. O imprint... Ali não tá mostrando, né? Mas o imprint no Arquivovo demonstra bem certinho o que ele ganha. Ele ganha 30% de dano, galera. De resistência e velocidade. Beleza? Então ele fica muito melhor. Aqui. Ele pula na água? Pula. Nem tinha reparado. Mas ele não fica por muito tempo, não. Tá, vamos colocar esse... Nossa, 17 levels? É por ter matado o Spino? Caraca. E, galera, o que que é isso aqui? Ah, tá de boa. Eu olhei o bicho e dei... Ué, o que que é isso, cara? Mas tá safe. Galera, Rock Drake tá muito bom, né? Muito bom. É de dano. De dano. Não vai chegar a nível Megalossauro nem ferrando. Megalossauro dá o quê? 1.300 dano por hit. E nem é filhote. Um filhote, com certeza, bate 1.600, 1.800 dano por hit, galera. Um filhote bom, lembrando. Filhote bom, né? Qualquer filhote. Um filhote level bem alto. E... Bem upado, cara. No dano. Com certeza, bate 1.600, 1.800 dano no hit, galera. Um Megalossauro. Lembrando. Megalossauro. É umas criaturas de dano mais forte, se não há. Beleza? Tem a Reaper ainda, né? Lembrando, tem a Reaper. A Reaper ali é destruidora também, né? Porém... Megalossauro, cara, é fácil demais domar e... Pô, perfeito. Perfeito demais. Muito legal, cara. Curti muito o nosso Rock Drake, né? Nosso primeiro. E... Não é o único. Talvez a gente tenha mais. Beleza? Com certeza, na verdade. Talvez... Com certeza, talvez não exista a palavra. Mas eu quero... Ele me pegou, eu caí em cima dele. Ah, mas eu quero muito ter mais. Olha embaixo d'água, que massa. Ele nada bem legalzinho, né, velho? Ó. Muito bom. Mas, galera, então, vou finalizando o vídeo por aqui. Deixa um like, inscreva-se e compartilha aqui no meu outro vídeo, que vai ajudar muito a crescer. Tomamos o Lucas aqui. É... Na verdade, fizemos... Pegamos ovo e fizemos ovo do Lucas crescer, né? Top demais, velho. Top demais mesmo. Ó, velho. Eu não fiz a habilidade mais importante do Rock Drake. Calma aí, galera. Calma aí. Eu não fiz a habilidade mais importante dele. Calma aí. Calma aí. Sai da água. Ah, acabou a minha estamina, cara. Acabou a minha estamina aqui. Calma aí. Que é um arrasante, cara. É um arrasante, não. É um dash que ele dá, velho. Como que eu não fiz isso? Como que eu não fiz isso? É tão importante. Vou ter que aumentar mais estamina só que Drake, hein? Aumentar mais estamina. E ó que é filhote, né? Lembrando. Isso aqui. Aqui, beleza. Acho que eu tenho que mirar em um canto. Aqui, ó. Opa. Esse aqui mesmo, velho. Muito bom, velho. Muito bom mesmo. Legal. Será que eu consigo fazer isso em uma árvore? Nossa, era pra finalizar o vídeo e esqueci dessa habilidade. Sacanagem, cara. Quero mostrar pra vocês bem certinho. Opa, a base do Yoshi aqui, ó. É um finalizado na base do Yoshi. Aqui, ó. Cara, muito bom pegar Hanground, velho. Perfeito. Então, galera, finalizando o vídeo por aqui. Deixa eu me inscrever no canal e o que eu já falou aí. Até mais. Oi.